Só não vá se molhar, tesouro! Hello, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje eu vim separar aqui produtos baratos que ganharam o meu coração, assim, que eles são muito bons e que valeram, apesar de baratinho, o seu preço, né? Lembrando que esse vídeo faz parte da collab de domingo com as amigas, então depois de conferir o vídeo por aqui, não esquece de conferir o lado delas, o canal de todas fica aqui embaixo. E eu estou aqui, ó, de Dona Florinda, gente, porque esse daqui, em específico, também é um dos produtos baratos que ganhou o meu coração real, gente. Eu já tinha testado outras formas de fazer caixos sem fonte de calor, né, desses que dá pra dormir, e eles, gente, são muito duros. Eu vou até pegar ali no outro quarto os outros que eu comprei e que não deram muito certo pra mim, eu vou explicar por quê. Lembrando, gente, que todos esses eu comprei lá na Shein, tá? Então eu vou mostrar aqui meu primeiro, tá, gente? Ó, eu comprei assim o rolinho, e aqui em cima ele é assim, né, pra você colocar, e aí você enrola o cabelo em volta de todo ele. Só que esse rolinho, gente, ó, ele é duro, muito duro, entendeu? Então, isso aqui pra dormir não presta. E outra coisa que não presta, que eu percebi tentando fazer isso aqui, gente, ó, tá vendo que o espacinho que sobrou de um lado e depois do outro é bem pequenininho? E esse aqui é grande, então quando eu enrolava o meu cabelo, ele subia pra cá onde não tá o rolo, tá vendo? E aí não ficava tão bonito, né? E apesar de ser setinho, o cabelo não gruda tanto, eu percebi que é muito difícil de usar esse produto aqui. Aí eu comprei uma outra versão, que foi essa daqui, que é bem legal, eu vou até mostrar pra vocês. Geralmente eu durmo assim, ó, com a toquinha de cetim em cima desse negocinho, né? Ó, esse aqui, ele veio com os elastiquinhos que eu tô usando desse, ó, que é um tom de cetim assim, mais puxado pra um rosa meio pêssego, né? E esse, ele é inteiriço, ele veio já com um prendedor assim, ó, na hora pra te auxiliar. Você prende aqui em cima, faz os cachinhos um de cada lado, porque, né, ele se mexe um pouco. E aí, gente, ó, ele veio dobrado em três partes assim. Ele tem até uma diferençazinha aqui. Ele é um pouquinho mais flexível, ó, do que o outro, que é muito duro. Então ele já foi, assim, um coisinho melhor, sabe? Desses de cabelo. Só que mesmo assim, ele ficava meio duro na hora de dormir, gente. Pra dormir, eu me incomodo, tá, gente? Assim, a que grau vale a beleza pra você acordar bonita na hora de dormir, gente? Eu prezo por uma noite de sono boa, né? Então esse negócio, assim, você deitar no travesseiro, apesar de ser, tipo, uma... Não é uma espuma isso aqui, porque se fosse espuma, seria bem confortável, né? Mas ele é tipo um isopor, sabe? Então ele é meio rígido, mesmo que um pouco mais maleável do que o outro. E ele não tem essa diferença aqui em cima, igual o outro, né? Então esse também não vai ser um recomendado pra vocês. Aí eu me apaixonei por dois modelos. O que eu tô usando aqui e esse outro, gente. Esse daqui, eu confesso que ele dá menos frizz no cabelo por conta do material. E aí, gente, isso aqui é uma espuma. Diferente do isopor, né? Ele tem uma espuminha aqui dentro. E olha como ele é flexível. Você consegue, assim, ó, super confortável, fazer vários movimentos com ele. Ele é bem comprido, ó, tem uns dois metros. Então você faz, enrola o cabelo, vai aqui por trás e prende aqui na frente, igual o que eu tô usando, tá? Então esse daqui, eu vou até deixar o código aqui da Shein pra vocês. Esse daqui que eu gostei. Só que o cacho, né, dá pra ver que ele fica muito pequenininho, porque ele é bem fininho, ó, né? Então o cacho, ele dura um pouquinho mais, mas ele fica mais fechadinho. E esse aqui que eu tô, inclusive, eu ia tirar só no final do vídeo, gente. O que vocês acham? Porque aí eu mostro toda pronta com a maquiagem. Eu vou deixar o link da Shein pra vocês, desse daqui, que é o que eu mais amei de todos. Ele também é uma espuma, só que ele é grossinha, assim. Ele não é totalmente espuma até o final, diferente do outro. Então essa parte aqui, gente, ó, ele tem só o tecido, né? Ele tem um preenchimento só onde você realmente enrola o cabelo. E diferente dos outros, que eu tenho um pouco de dificuldade, apesar que eles dão menos frizz, porque são de cetim, esse daqui é de veludo. Então o cabelo, ele gruda no negócio. Vocês estão me entendendo? Então, ó, ele ajuda o cabelo a ficar, sabe, grudado nesse trem aqui, que eu acho mais fácil pro cacho ficar bonito, assim, sabe? Porque eu tenho progressivo, então é difícil, gente. Mesmo com Babyliss, que é uma fonte de calor, meu cacho hoje em dia não segura mais, né? Quando meu cabelo era bem danificado do loiro, eu não fazia progressivo. Qualquer coisa amassava meu cabelo, ele ficava com formato. Hoje em dia não. Então se você não tem progressivo, provavelmente isso aqui vai ser, assim, a solução da sua vida pra ter cachos perfeitos. Eu vou soltar no final do vídeo e mostro pra vocês. Mas eu vou deixar o link aqui, ó, da Shein pra vocês. E aí, ó, bora então fazer nossa make, mostrar os outros produtinhos. Ah, e eu tenho que dar uma pausa, gente, pra isso aqui, ó. Tava com uma irritação na pele. Usei um produto da Salve anti-acne. Produto verde aqui, ó. E aí ele, tipo, como a minha pele ainda tava sensível, eu tinha tomado todos os antibióticos e minha pele tava assim, ó, perfeita. Não tinha, gente, um nada. Eu achei que ela já tava boa, né? Então eu passei o produtinho anti-acne e meu rosto, ele ficou vermelho na hora. Eu me assustei, tirei correndo, entrei em contato com a Salve. Eles tão me dando um super suporte, perguntando se eu não quero testar o produto de novo. Me orientou como deve ser utilizado o produto. E eu realmente, assim, não usei a risca, o jeito que eles falam. Enfim, eles tão dando um suporte maravilhoso, gente. Inclusive, foi vocês que me recomendaram o suporte da Salve, que eles são incríveis. Eles trocam embalagens quebradas, eles dão esse suporte quando você tem alguma reação, pra eles entenderem o que pode ter sido, se foi reação em conjunto com algum outro produto que você usa. Eu achei muito carinhoso da parte deles ter todo esse pós-venda e esse cuidado com o cliente, né? Enfim. Aí, gente, minha pele tinha levantado, né? Tipo assim, um vermelhidão. Quando eu lavei só com água, esperei passar, passou. Essa vermelhidão cessou, mas aí eu entendi que a minha pele tava um pouco sensibilizada ainda, né? Apesar dos antibióticos, a pele fica fotossensível. Ela trata, né, a dermatite. Mas, mesmo assim, ela fica sensível por baixo. Eu preciso sempre ter todo um cuidado pra devolver toda a estrutura de barreira cutânea por baixo, sabe? Eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas de skincare um pouco mais forte, senão minha pele se irrita. E eu tive a brilhante ideia, não façam isso, se vocês têm a pele sensível ou com dermatite, tá? Eu tive a brilhante ideia de passar um óleo noturno no rosto pra dormir, né? E o óleo, gente, em si, é o óleo da Guerlain, que é esse óleo carérrimo aqui, né? E aí a minha pele, gente, noturno de acordo pipocada. Vou deixar a foto aqui passando pra vocês entenderem o produto que eu vou mostrar, que é baratinho, que salvou a minha pele, assim, um pouco mais rápido da regeneração. E aí ela ficou, gente, com essas bolinhas saltadas, assardas. Ela disfarça um pouco essas vermelhidões e as bolinhas que foi levantada na pele, né? O óleo, gente, qualquer tipo de óleo, a maioria é comedogênico, eles obstruem os poros. E como minha pele tava muito sensível, eu meio que não raciocinei, né? Que esse óleo, apesar que eu já usava há mil anos e amo esse óleo, ele deu uma reação. Por conta que minha pele já tava sensível pelo produto da salve que eu já tinha passado antes, né? Enfim, e aí, gente, eu falei assim, já tenho consulta no dermatologista amanhã, né? No caso, era assim, na sexta. Vou tentar fazer alguma coisa pra minha pele cessar essas bolinhas. Eu tô com bem pouquinha bolinha agora, gente, quase nada. Eu não sei nem se dá pra ver sem maquiagem, assim, no vídeo. Geralmente dá pra ver dependendo da luz, né? Mas como as luzes estão aqui, ó, elas estão em todos os ângulos. Então vocês não conseguem ver as bolinhas pequenininhas, que parece como se fosse uma espinha, gente. Só que a dermatite, ela é da sensibilidade mesmo. Então a pele você sente, às vezes, um pouco áspera, um pouco ardida. Ela se comporta diferente da acne, tá? E ela, às vezes, dá um pouquinho de pus. Quando eu acordei de manhã, ela tava querendo ficar bolhosa com o pus. E eu fiquei desesperada, né? Enfim, passou dois dias e eu ainda tava com um pouquinho de bolinha. E infelizmente, minha dermatologia teve um problema pessoal. E teve a filhinha, ficou com febre. E teve que desmarcar, gente. Daí eu marquei com um outro dermatologista qualquer do convênio pra essa segunda agora. E aí eu me arrisquei a passar um produto no rosto que, assim, acalmou demais a minha pele. Inclusive, gente, ela tá, assim, uns 70% melhor do que tava antes. Vocês vão ficar chocados, porque esse produto é muito barato. É esse produto aqui, gente. É esse triozinho da SP Colors. Eu acho que vende ainda na Fashion Makeup, talvez. Não sei, gente. Ele é muito específico, né? Talvez vocês encontrem até melhor na show. E esse daqui, ele é o... Ai, gente, é tosse. Ela ainda me acompanha. Eu comecei a fazer a lavar de soro no nariz, como uma seguidora que tinha me recomendado. Maravilhosa, muito obrigada. Melhorou, mas eu ainda tô com uma tossezinha chata. Então, desculpa, né? Às vezes eu começo a falar, começo a tossir. Isso aqui é uma máscara de Romain, que ele tem biocomponentes de argila. E a argila, gente, é super calmante pra pele. Eu passei essa argila rosa aqui, que ela tem um efeito ativador tonificar e restaurar a pele, né? Porque a verde, ela é mais detox, mais pra anti-arque, tirar a oleosidade. Então, eu passei essa rosinha aqui. E, gente, isso aqui acalmou minha pele na hora. Eu não sei nem explicar pra vocês. Eu não sei se vai dar certo pra todo mundo. Mas achei um produto muito bacana pra vir compartilhar com vocês. Eu tinha ele há muito tempo aqui. Testei pela primeira vez e eu me apaixonei, gente. Já ganhou meu coração na primeira aplicação. Já usei duas vezes e hoje eu vou usar pela terceira vez. Amanhã a gente tem dermato, né? Eu tô com crise de novo, de alopécia. Então, provavelmente por estresse. Mas, né? A gente segue tentando lutar contra essa doença que não tem como. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Então, bora continuar aqui. Eu já estou com a minha pele hidratada, gente. Com o mantecorp, né? Principalmente quando a minha pele tá muito irritada, assim. É a única coisa que dá certo. E eu tenho muito mais que ter que tomar muito mais cuidado com os produtos de skincare do que com a maquiagem, gente. Porque eu evito passar maquiagem, né? Só quando eu tô gravando aqui pra vocês. Enfim, então vamos lá. Conversar com os seus produtinhos de e-mail. Duas bases que eu acho ótimas, gente. Elas são bem baratinhas. A que ganhou meu coração pela primeira vez. Eu já vou mostrar ela aqui. Inclusive, junto com um acessório novo. Que eu via o povo tanto falar na internet. Corri pra comprar lá na 25 de março. Inclusive na Fashion Makeup, gente. Vende saco fechado disso aqui. E sai, tipo assim, um, dois reais cada esponja dessa. Que é essa esponja aqui que se chama Mango. Gente, isso daqui, inclusive a Fashion Makeup, pra quem não sabe, é a nossa parceira. Que fica lá na 25 de março. Mostrando o cuponzinho desse aqui, ó. No print no celular mesmo, mulher. Pagando no dinheiro. Ou no Pix. Você compra qualquer coisa da loja com preço de atacado. Sem mínimo de peça. Sem mínimo de quantidade de compra. Olha só. Isso daqui, gente. Olha como é macia. E ela tem um formato meio oval, amassadinho, assim. Assim, encaixa em todos os lugares. Eu tô usando e foi a Amor a primeira usada. Isso aqui, ela é muito, muito, muito macia. E ela encaixa, assim, ó. Nos cantinhos. Bem bom. Principalmente pra quem trabalha com maquiagem. Ou ama maquiagem aplicada com esponja, gente. Isso aqui é top, tá? Junto com essa base aqui, que vende lá também, gente. Essa base da Dapop. Chama Make Bem Basiquinha. É uma das minhas bases favoritas hoje do momento, assim. Das baratinhas. Vou aplicar ela na metade do rosto. E vou aplicar a outra, gente. Que ganhou também meu coração desde a primeira aplicada. Que eu achei, assim, tipo, um acabamento bem legal. Foi essa aqui, ó. Da Melu. A rosinha, tá, gente? Testei a branca, assim, só na pele. Já não gostei muito do acabamento. Mas essa rosinha aqui, ela é bem boa. Ela tem a cobertura média. E tem a Loiver e Panthenol. Então, ela é uma base um pouquinho mais hidratante. Acho que é por isso que eu gostei mais dela. A outra, ela é bem seca, sabe? Ó, então essas são as duas bases baratinhas que eu vou recomendar hoje aqui pra vocês. A minha cor é a 01, da da Pop. Essa cor é a mais clara, gente. E olha que ela não é tão clara assim, tá? E a da Melu é a baunilha 02. Essa daqui tem que agitar bem antes de usar. Porque ela é uma base bem líquida, tá? Ela vem assim, ó, com o conta-gotas. Tenta não aplicar muito. Acho que assim tá bom, né, gente? Ó, vou até espalhar pra vocês verem. Ó, a textura. Ela é muito fina. Bem fluidinha. Bem gostosa e confortável de usar. Ela tem um fundinho bem amarelado. Olha como eu tô pálida. Mas aplicando um pouco o produto, dá super certo. E essa esponja aqui, gente, olha que mara como ela espalha. Ela tá úmida, tá? Ela não tá molhada, encharcada, não. Tá só úmida. Olha que bonito que fica o acabamento na pele. E é uma base muito barata, gente. Acho que lá na Fashion eu paguei, eu acho que foi uns, sei lá, 11 reais nessa base. Eu não lembro, faz um tempinho que eu comprei, mas é amor à primeira passada. Ela não vai ser uma base de alta cobertura que vai cobrir tudo, tá? Eu acho que nem essa é a proposta dela. Tá falando que ela é uma base com ácido hialurônico e vitamina E, né? Não tá dizendo que ela é alta cobertura nem nada. Ela realmente, ó, deixa transparecer as minhas sardinhas. Mas o acabamento dela fica muito bonito, confortável, como o acabamento de algumas makes caras que eu tenho por aqui. A da Melu, gente, ela é um pouquinho mais densa, ó. Vocês vão ver a textura, ó. Faz até cobrinha, tá vendo? Tentar aplicar bem pouquinho também, porque senão, né, como ela é uma base mais densa, eu posso acabar com um lado mais coberto do que o outro, ó. Ela é bem mais uma base cremosinha, né, normal, assim, ó. Ela dá, sim, mais cobertura, né, por conta da sua textura. Mas ela não fica feia, gente. Ela tem um acabamento bem hidratante, não fica aquela coisa estorricada de base mate, sabe? Eu não gosto muito, não. Ela tem um certo viçozinho que eu gosto. Essa aqui tá até um pouquinho mais clara, né, do que o meu tom mesmo. Mas com a maquiagem pronta nem dá pra perceber. Então, ó, são duas bases com propostas diferentes. Eu vou até aplicar uma segunda camada da outra líquida desse lado, né. Construir uma segunda camada aqui. Ela tem uma cobertura leve, né, e como essa base aqui, ela é uma cobertura média, aí a gente dá uma igualadinha. Olha só, então, bem de pertinho, nosso rosto aqui com as duas bases. A Tata Pop e a da Melu, gente. Olha que perfeita essa da Melu. Meu Deus. A Melu, ela pode acumular um pouquinho mais por conta da textura, tá, gente? Porque essa ela é tão fluida, tão fininha, que não acumula muito nas linhasinhas finas. Mas, enfim, vou indicar pra vocês também um corretivo bem baratinho, que ganhou o meu coração. Que foi esse corretivo aqui, gente, da marca Face Beautiful. Gente, a Face Beautiful tem várias coisas de pele muito boas, muito boas mesmo. Esse daqui, eu peguei a cor 1. Mas a cor 2, se eu não me engano, dá certo também, que eu não sei onde ela tá. Mas, enfim, vamos de cor 1 mesmo, que ela tá bem clara. Mas vamos usar aqui pra iluminar. Ele é bem fininha a textura, bem líquida, bem parecida com essas texturas de base fluida, sabe? Ele não é muito denso, mas ele tem cobertura. Olha que legal. Ele promete ser um corretivo de alta cobertura. E essa textura fina, gente, é o que deixa ainda melhor esse produto baratinho. Por isso que ele ganhou o meu coração. Olha só a finura dele na pele. Não incomoda e não vai ficar marcando tanto, sabe? As linhas de expressão. Vamos com a esponja mango, ó, nos cantinhos. Olha isso. Realmente assim. É uma alta cobertura, bem fininha, bem confortável na pele. Ignore um pouco a cor, né? Claramente tá muito clara pra mim. Eu devia ter pego a 2, mas, gente, eu não sei onde eu enfiei a 2, não, tá? Mas foca, assim, ó, na textura, no acabamento dessas maquiagens. Eles ficam, assim, ó, belíssimos na pele. Uma textura bem fininha, com muita cobertura, sem ficar aparecendo aquela camada grossa de reboco, sabe? Na cara, apesar da excelente cobertura. Olha isso. E contorno, gente, eu vou colocar isso aqui como uma marca baratinha. Não chega a ser nível 25 de março. Mas essa marca, em relação a importados, porque ela é uma maquiagem importada, ela é muito barata porque é preço de farmácia, né? É a Essence. Eu tenho, gente, esse contorno aqui que dura mil anos. A embalagem foi pro saco, né? Aconteceu a mesma coisa que o da Bruna Tavares. Mas olha o tamanho desse produto aqui. Eu gosto muito, muito dele, porque ele é um produto que tem pra peles claras e pra peles escuras. Esse daqui é pra peles claras. Ele é mate e ele não fica too much, assim, ele não adiciona a cor de uma vez. Você vai construindo aos pouquinhos, ó. Eu vou dando batidinhas. Ele tem um leve cheirinho de coco delicioso, que me lembra bastante a fórmula da Physicians Formula, sabe? O mesmo cheirinho da Physicians Formula. Um produto que eu acho que deve estar custando. Não sei hoje em dia, tá, gente? As coisas subiram muito de preço. Agora hoje eu vou no mercado com 50 reais e não saio com nada, né? Mas enfim, eu acho que custava. Eu peguei numa promoção uns 39 reais, gente. Tá bom, né? Dá pra considerar um produto barato. E assim, ó, pra peles claras ele fica tão bonito. Ele não tem nada de acinzentado, mas ele também não chega a ser um laranjão. E aí ele vai me dando um pouquinho, ó, de corzinha. Eu acho que eu fico bem, tipo, bela pro dia a dia, sem ficar contornadona, sabe? Tipo, Kardashian. Gosto muito desse produto. Enfim, fica uma indicação aí pra vocês que ele é maravilhoso. As coisas da Essence são top, né? E aí, gente, de blush eu tenho vários. Vários mesmo. Assim, se você procura uma pigmentação extrema, muita qualidade de pigmentação, principalmente se você tem pele negra, uma pele morena mais escura, gente, se joga nos blushes da My Life. Tudo bem que eles imitaram, assim, meio que na cara larga, a Oceane com a Mari Saad, né, gente? Mas assim, as coisas da Mari Saad, elas vêm da China. E essa da My Life também. E, gente, é o mesmo produto. Olha isso aqui. Eles são excelentes. Eles vão ganhar o seu coração, ó, tá? Realmente, assim, eu tenho várias cores dele. Ele é excelente. É muito bonito. Ele tem uma leve radiança, o brilhinho igualzinho da Oceane, por um precinho que cabe no bolso. Os meus eu comprei todos lá na Fashion. E tem também, gente, assim, eles são bem pigmentados, tá? Se você quer uma coisa, assim, mais dia-a-dia, garota de Ipanema, o que eu tenho gostado muito e que eu acho que eu não largo mão, são essas fórmulas híbridas. Esse produto aqui, da Ruby Rose, da linha Fuse Mood, é maravilhoso, gente. É aquele que, assim, ó, se você apertar, tá vendo? Ele amassa com o dedo. E ele não sai muito, ó, ele tem um que é translúcido. E isso é incrível, que você vai adicionando bem aos pouquinhos na pele. Não fica pesado, ó, apesar de ser uma cor, você olha assim, uau, escura pra mim. Ele não fica muito escuro, não, tá? Assim como esses aqui, ó, da SP Colors também. São super, assim, gente, ganharam meu coração. Eles estão aparecendo de novo por aqui. Eu acho que eu já devo ter recomendado em algum outro vídeo. Mas são produtos excelentíssimos, maravilhosos. Ele tem vários pigmentos, assim, ó, no rajado, né? Porque ele é marmorizado. Mas brilhosos, que se misturam com a cor de fundo, né? Esse aqui é um tom mais de uva, assim, um tom bem roxo. E esse aqui é um laranja com fundo dourado, ó. Todos eles têm uma mistura com um dourado, assim, mais ou menos, né? Enfim, esse é meio rosado, na verdade. E aí fica lindíssimo na pele também. Ele tem essa textura meio mucipó, sabe? Uma coisa meio híbrida também. E eu amo porque ele vai adicionando corzinha bem aos poucos, bem numa pegada do que a gente tem. E encontra em maquiagens importadas, gringas de luxo, tipo, são muito bem faladas na internet. Por exemplo, como a Nars, tá? Então ele se comporta, assim, bem impressionado, bem bonitinho, igual a Nars. Ah, minha nova paixãozinha foi esse produto aqui, gente. Que é essa embalagem. Dá vontade de tacar na parede. Inclusive, eu devia ter colocado no vídeo de produtos que eu amo, que embalagem que são horrorosas. Esse produto da Dapop, gente, ele não tá quebrado, mas isso aqui sai com uma facilidade. Eu não sei nem explicar pra vocês, assim. Toda vez eu coloco, aí eu abro, ele começa a sair. Ó, ó, ele desencaixa. Péssima essa embalagem, gente. Pelo amor de Deus, da Dapop melhore, tá? Ele se chama Tropical Skin. E ele é uma paleta de iluminadores. Só que olha as cores dos iluminadores, gente. Parece muito topper de blush. Se você quer essa bochechinha bem iluminada, ele é um produto bem legal e baratinho, que ganhou o meu coração, ó. Como ele é rosadinho, tá vendo? Aí eu gosto também de aplicar ele. Enfim, eu acho que eu vou usar o blushzinho da Ruby, que faz tempão que eu não uso. Vou usar ele aqui com vocês, com um pincel até um pouquinho mais denso, com as cerdas mais curtinhas. Eu acho que fica muito bom. Com esse pincelzinho assim, ó, da Ruby Rose. Esse aqui é o de contorno F64. Mas eu acho que não vende mais essa linha, né, gente? Ó, eu vou aplicar esse blushzinho da Ruby Rose. Ó como ele vai aplicando aos pouquinhos, gente. Que coisa mais graciosa. Você não fica chinelada. Diferente do da My Life, tá, gente? Como eu tenho a pele branquinha, uma coisa mais pro dia a dia, eu acho que fica mais pretty, garota de Ipanema. Uma coisa pra você ir adicionando aos poucos, assim. Olha a cor do produto e olha como ele tá ficando na minha bochechinha. Super bonito, delicado, bem aos pouquinhos. Eu gosto, tá, desse tipo de aplicação, assim, de fórmula que você vai construindo a camada aos pouquinhos. Aí você vai adicionando, adicionando até aonde você quiser. Do que você pôr tudo demais, porque assim, gente, adicionar sempre é possível, né? Aí pensa que maquiagem é igual temperar comida, sabe? Botar sal. Se você botar demais sal, é muito difícil dar o sal da comida, né? Maquiagem é a mesma coisa, é mais fácil ir adicionando camadas aos pouquinhos. E ficar bom, assim como um sal na comida, do que botar demais. Nosso iluminador rosado aqui, mais escuro, como um topper de blush aqui em cima, ó. Porque ele tem um fundinho, peguei bem pouquinho, ó, no pincel, de rosa, parecido com o Orgasme da Nars, assim. É uma coisa bem bonita, mas é meio dourada na pele, um rosa com dourado, um rosa frio com dourado. É bem bonito, como já deu uma radiança a mais, né? Um brilhinho, é um brilhinho, sim, tá, gente? Não chega a ser pura radiança, não. Os de cima são mais radiantes, eu vou até mostrar, assim, ó, no swatch pra vocês. Eles são mais iluminadores mesmo, bem rosado, por sinal. É uma cor bem parecida com a outra, assim, ó. Tá vendo? Ele até brilha bem, mas, enfim, ó, essa daqui é a mais diferente, esse rosa. É tipo a paleta da Bruna Tavares, né? Ele tem bem mais, como fala, umas partículas de brilhinho mesmo, não tão de... Tá vendo que ele não é muito forte? Enfim, eu gosto disso. Não é tão glow, né? Os outros dois de cima são mais glow. E aí, gente, eu vou vim, assim, pra essa ilustríssima paleta. Eu testei ela lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo conteúdo em tempo real. Isso aqui eu testei numa live e eu comparei ele com um produto gringo, gente. Assim, é de tirar o fôlego. Inclusive, esse ao vivo foi gravado e tá salvo no meu feed. Corre pra lá. Vou deixar o link da postagem aqui embaixo pra vocês verem. Porque, assim, esse ao vivo tá muito legal. Tá cheio de dicas. Esse produto em questão aqui é da Ruby Rose. É da linha Fuse Mood também. Ele é um iluminador trio. E ele imita um produto da Too Faced, da linha Born This Way, né? E ele é um iluminador, assim, com várias texturas diferentes. O da Ruby Rose até tenta imitar. Não é exatamente uma cópia, mas é muito parecido, gente. Muito mesmo. E ele ganhou o meu coração. Vou pegar até um pincel, assim, ó, bem fofão. Bem mais voaçante, assim, pra tentar aplicar bem pouquinho o produto. Porque ele é bem power. Vou pegar o que é mais power da paleta, que é esse tonzinho aqui de cima. Essa paleta que eu tenho é a versão 01. Porque ele tem a versão 02 e 03 pra peles negras. E aí, gente, o brilho vem, o glow vem, tá? Como vai ficando lindo, com um pincel, assim, mais fofinho, ele não concentra tanto. Mas mesmo assim, deixa a pele super brilhosa. Amei demais! Gente, é muito bonito. Ele é muito pigmentado. Você saber aplicar da forma certa, ele não vai ficar grosseiro na pele, nem nada, sabe? Os brilhos de iluminadores da Ruby Rose eu gosto muito. São baratinhos, que valem muito a pena. E que, com certeza, ganha o meu coração total. De pó novo da minha coleção, gente, tenho que dar uma pausa. Pelo amor de Deus, eu falei tão bem dele. Acho que no ao vivo. E eu falei em algum vídeo aqui no YouTube. E, gente, simplesmente comprem isso daqui. Ele é um produto muito baratinho, bem legal, assim, com tecnologia de produto importado. Carérrimo! É esse pó em questão da Shiglan. Gente, amor, a primeira passada. Não tem como você não amar esse produto. Eu diria que ele é uma versão melhorada de Huda Beauty, sabe? Muito bom ele. Meu Deus! Ele é um pó que tem a textura e tem hidratação no pó. Gente, isso aqui é muita loucura, tá? Vou tirar da caixinha aqui. Ele é um pó rosado, né? Tipo aquele da Huda mesmo. Ele é rosinha, estilo Carimbachini, assim. Só que ele é bem mais clarinho. Então, ele não vai te deixar... É, assim, um espetáculo, belíssima, rosadinha. Gente, coisa mais fofa. Olha isso aqui. Eu não fechei direito, claramente, né? Mas ele fecha aqui, ó, pra não ficar vazando o pó. E ele tem uma redinha, ó, aqui dentro. Não sei se dá pra ver. Olha o pó voando, gente. Ele é muito fino. Ele tem textura, gente, de coisinha gelada. Parece que você tá passando, sei lá, um gelo na pele. É muito gostoso. É muito hidratante. Parece que você tá passando bruma. É coisa de doido. Você precisa testar. E aí, eu vou também enaltecer, gente, essa nova esponja que eu comprei. Lá na Fashion, também, da marca Miss Friend. Ela é bem grandona, assim, triangular. Eu uso ela pra fazer baking, aplicação de pó. E ela é muito diferente, gente. A textura dessa esponja pra essas aqui, ó, convencional, tá? Essas aqui, ela tem uma textura, assim, de mantinha. Uma textura, assim, sabe? De negocinho de roupão, mantinha, enfim. É bem diferente dessa daqui. Essa daqui, ela realmente é muito veludo, assim. É uma coisa de louco. É muito, muito boa. Essa esponja eu amei. Da Miss Friend, gente. Vocês, com certeza, ainda vão encontrar lá na Fashion. Vale cada centavo isso aqui, viu? Aplicar esse pó maravilhoso da Shein aqui, ó. Gente, olha essa textura molhada. Meu Deus. Que delícia. Gente, esse pó é tão gostoso que eu sinto vontade de aplicar ele no rosto inteiro. Porque ele é refrescante. Eu não sei te explicar isso aqui, não. É um pozinho de magia da Disney que tem isso aqui. Que ele é muito gostoso. Então, eu já selo tudo. Assim, a textura dele na pele fica pó, mas não fica seco. Sabe quando você aplica pó, espera a bruma secar e fica com aquela aparência, tipo... Ahn... Tá selado, né? Não tá melequento. Mas não tá pózento. É essa a expectativa. É isso que você pode esperar deste pó da Shein. Poxa, eu até esqueci, gente, de mostrar esse produto aqui de novo. Eu tenho que enaltecer ele, porque ele realmente ganhou meu coração desde a primeira aplicação. E que minha boca, ela tinha parado de ficar ressecada. Eu até tirei ele pra aplicar de novo e esqueci. Eu gosto muito de usar ele sem maquiagem nenhuma, pré-maquiagem. Enfim, pra usar um batom. Que é esse produto aqui em questão, gente. Mas é essa marca específica. Porque eu comprei outra, que assim, né? É idêntico. Mas não é igual. Ó, essa marca em específica aqui se chama Ibi Sissindi. Sissince. Sissince. É um monte de consolante junto, gente. Olha isso aqui. É muito doido. Mas isso aqui, gente, se comporta pra mim como os batons gloss da Too Faced. Que pra mim são os gloss que mais hidratam a minha boca. Num nível supremo. Isso aqui ele consegue se comparar aos da Too Faced. É o único baratinho que consegue me entregar a mesma coisa assim, né? O mesmo tcharana da Too Faced. Não é igual, mas é o que mais se aproxima, tá? Ó, essa marca aqui, ó. Vocês encontram essa marca tanto na Shopee quanto na Shein, tá, gente? Mas é essa marca específica. Ela é muito boa de gloss. Eu não sei explicar qual é a magia da Disney que eles colocaram aqui. E sim, eles imitam aquele gloss da Dior caríssimo. E tipo assim, esse específico é igual o da Dior. Gente, assim, claro, né? Não a composição e tal. Mas o jeito que se comporta a hidratação que deixa nos lábios, assim, ó. Com o da Dior. Esse aqui eu comprei naquela loja mais barata da Shopee. Olha como imita, gente. É igualzinho a embalagem. Só que é de uma outra marca. E não é igual. Acho que dá pra perceber que até a cor dele, ó. É meio diferente. Eu não sei se vocês conseguem ver que o subtom é diferente. Esse daqui, dessa Ibicincy. Ibicincy? Sei lá como é que fala. Ele tem esse cheirinho bem mentolado. Ó, como ele fica na boca. Gente, lindíssima. Essa cor que eu tô usando é a cor que é igualzinha a da Dior. Ai, gente, socorro. Feio, né? Mas pelo menos eles não copiaram na cara larga. Tipo, escreveram, sei lá, Dior com Y. Ia ser bem feio. É aquele aplicador largão, assim. Gente, ele é bem grosso, tá? O da Dior é grosso. Igualzinho esse daí. Ó, minha boca tava com um pouquinho de corretivo, né? Mas ele tem esse tonzinho, assim. Esse é o mais escuro de todos. Que é um tonzinho, assim, ó. Bem nudizinho. Bem boquinha. Eu acho ele perfeito pro dia de... Pra qualquer ocasião, gente. Isso aqui hidrata a minha boca. Não limpe eu. Quando eu tiro ele, a minha boca fica hidratada por baixo. É uma coisa de louco, gente. Nenhuma manteiga de cacau hidrata tão bem quanto esse bonitinho aqui. Ele custa 20 reais. Pasme. Assim. Vale cada centavinho. E ele é a cor, se eu não me engano, é 12, gente. Se chama Rose. É isso mesmo, ó. Zero 12, tá? Tem outras cores que são em colores, que são idênticas, né? São cópias das cores da Dior, inclusive a embalagem, né? Só não tem aquela partezinha aqui em cima. Então, parece bem. Parece bem a fórmula também, tá, gente? Eu testei o da Dior na viagem que eu fiz pro Chile. Eu fui numa loja, testei o da Dior na boca. E depois eu tinha chegado esse aqui, gente. Eu achei muito parecido, tá? Eu testei, assim, no dia a dia. E aí, eu não comprei o da Dior, porque ele é caré. E esse me entregou praticamente a mesma coisa, né? Então... Bom, de sobrancelha, gente, vocês sabem que eu amo. E super enalteço a Lirix, porque é a única coisa que dá certo pra mim. Mas eu sei que nem todo mundo aqui é ruiva. Eu sei que algumas pessoas têm até curiosidade, vontade de ficar. Gente, só se joga, viu? Porque meu cabelo virou outro, depois que eu virei ruiva, mulher. E assim, este lápis aqui, gente, da linha Filsmude, da dona Ruby Rose também. A Ruby Rose não me envia mais nada, gente. Eu compro tudo. Mas, né? Estamos aqui, né? Falando deles, falando bem. Devia falar, ah, brincadeira. Ele vem com uma escovinha super fininha, gente. Que é muito boa pra esfumar, pra pentear a sobrancelha. Essa cor, em questão, que eu peguei, é a cor mais clarinha. Que é a cor, se eu não me engano, Light. É isso mesmo, gente. 01 Light tem três tons. Ele é muito fino, gente. Ele parece demais com essas lapiseiras importadas. Você não vai deixar ela muito grande, né? Na hora de aplicar, realmente fazer os pelinhos aqui na sobrancelha. Ele até dá pra usar, tá? Ó, eu vou preencher aqui algumas falhinhas. Ela cinzenta a minha sobrancelha. Não vou mentir, né? Porque não tem cor pra mim, infelizmente. Eu acho que só o da Too Faced e da Anastasia Beverly Hills deve ter cor, assim, realmente. Ó como ele vai ficando acinzentado, né? Mais escura que a minha sobrancelha. Deve ter cor pra ruiva. Mas pra vocês, assim, que tem a cor de cabelo normal, vai dar super certo. E, gente, é muito facinho de usar. E eu odiava lápis, lapiseira de sobrancelha. Achava o ó. Olha como, né? Ela fica escura, mas preenche rapidinho a minha sobrancelha. Eu tô aqui mostrando, porque, assim, ele é um produto bom, independentemente que não tem cor pra mim. Eu tô aqui indicando pra vocês. Tipo assim, ah, tá muito escuro. Eu quero uma coisa mais natural. Você pode depois vir esfumando. Com a outra pontinha dele aqui, ó. Deixando tudo mais suave. Ai, gente, ele é belíssimo, tá? Ele é uma cor mais pra loira, né? Esse aqui que eu peguei. Tipo, pra pelos mais claro. Cabelo mais claro. Aí, o que eu faço pra dar certo, né? Que ele dá uma boa acinzentada aqui. Não fica feio, dá até pra usar, gente. Mas é que eu gosto. Minha sobrancelha é mais laranjinha. Daí eu vou consertar com a cor máscara de cílios certa, né? Eu vou usar a minha pene, que eu indiquei no vídeo anterior aqui pra vocês. E ela é uma máscara, assim, pra ruiva mesmo. Minha sobrancelha, ela vai ficar mais marcadinha. Mas ela dá uma quebrada nesse tonzinho, ó. Ó como fica mais bonita. Ela dá uma quebrada nesse tom acinzentado. Inclusive, gente, falando em produtos caros de semana passada. Hoje, domingo, é o último dia que tá tendo Chic Week na Sephora. Vocês viram isso, gente? Eu fiquei maluca. Eu fiz, assim, um boleto gigante. Parcelei em quatro vezes. Comprei perfume que eu queria. Comprei maquiagem. Gente, tem muita coisa de make que tá valendo muito a pena na Sephora. Vou deixar indicações de coisas que valem a pena. Que, tipo, pra vocês experimentarem de batons, gente. Tem coisa da Dior. Dior, gente, nunca entra em promoção. Porque é uma marca muito de luxo. Ela só entra em promoção dentro da própria Sephora. Então, tudo no site tá com um mínimo de 15% de desconto. Vou deixar o link de algumas coisinhas aqui embaixo. Pra vocês comprarem alguma coisa, não esquece de finalizar sempre pelo navegador. Seja do celular ou do computador. Não vai pro aplicativo. Dessa forma, vocês me ajudam clicando no link e fazendo suas comprinhas. Pra que vocês me deem, né, uma porcentagem dos produtos que eu indico aqui pra vocês. Como um bônus, sem precisar doar um dinheiro a mais. Sem precisar doar nenhum real a mais. Você só finaliza a compra pelo navegador. Assim você pode me ajudar. Tá bom? E bora lá, né, povo? Vamos aqui terminar nossa make. Eu não queria fazer nada muito elaborado. Porque eu já tô falando demais. E eu tô indicando bastante coisa pra vocês aqui no vídeo. Vou falar também, gente, de paletas de sombras novas, né? Eu sempre indico Ruby Rose, algumas outras coisas. Mas essa aqui em específica também da My Life, gente, tem uma pigmentação extraordinária. Tem outras paletas da My Life que eu já testei, assim, principalmente em loja. Que eu fiquei, assim, gente, chocada com a qualidade. Porque parece muito a qualidade que é entregue, assim, de coisas da China que tem nome, né? No mercado, como por exemplo, Oceane, né? Então isso aqui é muito legal. Eu achei esse quinteto, inclusive, muito parecido com as coisas, assim, meio Mari Maria, sabe? Enfim, gostei demais, gente. Olha o preço que eu paguei. Ainda tá aqui, ó, no fundinho da paleta. R$8,50 eu paguei nessa paletinha lá na 25 de março. Ela deve ser bem baratinha também na Shopee. E olha só, tem cor mate, tem cor brilhosa. Eu acho que vale muito a pena, assim, vocês testarem as coisinhas da My Life, gente. Eles são incríveis. Eu queria muito fechar uma publi com eles. Acho que eu vou entrar em conta. Gente, eu já gosto. Que custa, né? Vamos lá fechar uma publi, amigos. Não dá pra pagar as contas só com o meu sorriso incrível, não. Preciso, né, gente, disso, das comissões e dos links que eu indico aqui pra vocês. Enfim. Ó, vou pegar essa cor que é a mais escurinha. Vou aplicar aqui. Olha como a bichinha pigmenta. Gente, olha isso. O nível de pigmentação dessa sombra. Chocada. Vou tentar fazer um Vzinho aqui no cantinho. Tô usando o pincel da Macrylan, né? Que também é um baratinho que, gente, não adianta. A Macrylan tá lançando, inclusive, alguns pincéis de estilo, né? Diferente. Eu vou lá e compro porque eu sei que, assim, eles vão ganhar meu coração. Não tem como. A Macrylan arrasa nos pincéis. Ó, fiz um Vzinho vazado aqui no olho. Na bordinha desse laranjão eu vou aplicar esse tom de laranjinha mais clarinho, que é o opaco, né? Da paleta. Pra ajudar só a esfumar essa transição aqui melhor. Pra ficar bonitinho, não ficar tão marcado. Inclusive, eu acho que isso aqui super encaixaria com aquele vídeo da collab que a gente fez, gente. Que era pra usar os tons da Pantone. Não parece? O que vocês acham? Parece um pouco, né? Com aquele tom meio pêssego. E aí eu vou indicar outro produto baratinho, gente. Que ganhou meu coração. Que ele é uma novidade do mercado. Que ele é um pincel específico. Pra aplicar substituindo a ponta do dedo. Você sabe quando a gente pega uma sombra brilhosa e aplica? Vamos ver se ele vai funcionar mesmo aqui. Quer dizer, eu já testei, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Esse produto em questão aqui é da Miss Friend. O meu eu comprei, gente. Eu só achei ele lá na FI. Aí, acho que na Fashion tava em falta. E, gente, olha isso aqui. Olha como ele é molinho, ó. Tá vendo? Ele é um silicone, ó. Esse aqui viralizou no TikTok. Consegui achar isso aqui pra comprar. Ele é um silicone pra você aplicar sombras brilhosas. Ele é da Miss Friend, não tem numeração. É o aplicador, assim, ó. Que parece, tá vendo? Um formato na cabeça de um dedo. Vamos pegar aqui uma sombra brilhosa da paleta. Deixa eu ver. Eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Do meio. Este pincel, ó. E, ó. Gente, olha isso. Olha como ele aplica legal. Assim, como se fosse um dedo. Enfim, gente. É uma coisinha bem legal que eu achei divertida. Vou até aplicar essa cor aqui. Que ela é mais brilhosinha aqui, ó. No cantinho. Eu acho, às vezes, em alguns cantinhos, ele um pouquinho grande, sabe? Uma esfumadinha ainda com a cor escura aqui. Assim, ó. Eu acho que ainda o dedo tem um pouquinho mais de precisão. Eu acho que devia ter outros tamanhos desse daqui, gente. Pra gente poder comprar, sabe? Esse aqui é um tamanho médio, relativamente grande. Eu acho que devia ter um bem pequenininho. Um pouco menor que esse. E um bem miudinho. Pra fazer detalhes de aplicação de sombra, assim... Brilhosinha. Eu acho que a marca ia arrasar. Inclusive, eu acho que eu vou mandar essa sugestão pra eles. Pra completar essa maquiagem lindíssima e bela que estamos nos olhos. E, gente, eu vou confessar. Esse lado, ó. Eu apliquei usando a ponta dos dedos. E esse, o pincel. E aí, o que vocês acharam? O pincel entrega tanto quanto o dedo. Não entrega, gente? Eu tô chocada. Vou até passar com o pincel aqui que eu tô achando que não tá tão brilhosa. Olha só. E aí, gente. Outra coisa que eu testei recentemente. Amei. É a primeira passada. Ele dura horrores. É esse outro produto aqui de Dona Ruby Rose by Melu, né? Da linha Melu. Eu não sei se eles têm outras cores. Eu espero muito que tenha, gente. Que não seja só esse begezinho aqui, né? Ele se chama Nude Caramel. E é um lápis de olhos, gente. Muito macio. Com uma textura mais gel, ó. Vou aplicar aqui pra vocês verem. Olha como ele pigmenta rápido. Entrega tudo. Não irrita os olhos. E a duração desse bichinho, gente, é parecida com os A Prova d'Água da Fenza. Só que eu achei um pouquinho mais confortável. O da Ruby Rose, gente. Eu tô torcendo tanto pra que tenha uma versão desse lápis marrom. Gente, que eu sou apaixonada. Fissurada no da Fenza marrom. E esse da Melu, gente, entregou tudo. Olha como ele pigmenta no olho. E há uma coisa que eu tenho amado demais. Inclusive, eu quero comprar outras cores na Fashion. Eu sei que tem na Shopee. É esse produto aqui da Febela. Ele é uma caneta delineadora, gente. De cerda. Bem parecido com cerda, tipo, importada. Ele tem até um coisinha aqui dentro, ó. Não sei se dá pra ouvir. Enfim. E aí você agita. Abre, ó. Ele veda super bem. E ele é assim, ó. De brilho. Gente, isso daqui. Ele simplesmente tem todo glitter. Uma coisa assim, uma coisa cintilante linda, bela e fácil, ó. De fazer os traços. Gente, maravilhoso essas canetas da Febela. Eu tenho duas cores aqui. Eu tenho essa daqui. Que é esse tom mais rosado, mais escuro. A cor da embalagem acompanha a cor dos produtos, né. Então eu não vou saber falar pra vocês a cor exata. Porque não tá escrito aqui. Não achei, tá? E eu tenho essa outra cor aqui, ó. É tipo um tom de nude mais clarinho, ó. Enfim. E aí ele fica, tipo, bem mais brilhoso. Bem parecido, assim, com os produtos. Não sei se dá pra ver, ó. O brilho dele aqui. Enfim. É bem parecido com os produtos coreanos, gente. Os coreanos, eles têm umas coisinhas assim, ó. Inclusive, eu vou fazer um brilhinho aqui embaixo. Uma coisa bem sutil, assim. Só pra um charme, sabe, na maquiagem? Ele tem um certo brilhinho, um certo glitterzinho. Ai, gente. É muito bonito. Ganhou o meu coração esse produto. E, gente. Depois que esse aqui seca, ele fica à prova d'água. Gente, é um brilho à prova d'água. É uma caneta delineadora de brilho à prova d'água. Sério. Apenas comprem. Tem várias cores. Tem azulzinho. Tem prata. Tem amarelo, douradão. Tem... Ai, gente. Todas as cores que vocês imaginarem. É muito bom esse produto. Vamos fazer um delineado aqui com esse negócio, gente. Rosado, ó. Olha que lindo. Do... Meu Deus, gente. É muito fácil fazer um delineado com ele. Ele fica belíssimo. Ó. Que neném. Fica, tipo, uma coisa bem sutil. Bem delicada. Feminina. Ai, eu amei. Amei, amei, amei. Mas, enfim. A maioria das canetas delineadoras na Fashion, assim, muito barata, custa 5, 6 reais, 8 reais. Essa daqui custa, acho que 12, tá? Ela é um pouquinho mais cara. Mas, gente, vale muito a pena. Ela tem muita qualidade. Vou tirar aqui o nosso gloss. Gente, eu não sei o que acontece. Ele é muito grosso. E daí a boca fica muito hidratada. Quando você tira. Tô sem pelinha, sem nada. É a coisa mais maravilhosa do mundo esse gloss aí. Ai, eu vou aproveitar pra enaltecer esse achadinho aqui, gente. Eu amo. Ó, amo mesmo. De paixão. Isso aqui não é caro, tá? Custa aí também uns 12 reais. Tem até por 9 reais lá na Fifi, se eu não me engano, tá? Comprei uns lá na Fifi também. Esse lápis da RK By Kisses. Labial, gente. Eu amo de paixão. Ele já vem um apontador na ponta, gente. Isso aqui é maravilhoso. Eu tenho esse aqui, que é a cor Pale Nude. Eu tenho o Nude Rosé. Só o Nude. Tem essa cor que acho que é a Burgundy. Que é a mais escura. Gente, perfeito. Esses lápis. Muito pro dia a dia. As cores, ó. São maravilhosas. Simplesmente se joguem. Vocês vão amar esses lápis, assim como eu. E aí, meu novo queridinho foi esse aqui, gente. Da Fenza. Eu espero que ele não se comporte como os lápis de olhos, né? Que são muito bons, só que às vezes acaba, tipo, essa parte soltando, né? Desse tubinho. Então, ele é um lápis labial, ó. Eu, de verdade, ainda prefiro os da RK By Kisses. Mas eu queria trazer uma coisa diferente pra vocês. Eu trouxe esse da Femme. Ó, a cor é muito viva, né? Muito bonita. Uma cor mais pro dia a dia. Coisas que vão combinar com todos os outros batons. Eu iria no da RK. Vou finalizar, gente, com esse bonitinho que eu testei só uma vez. Mas ele já ganhou o meu coração. Que é esse novo Gloss Plump da linha Fuse Mood da Ruby Rose. O meu tá até indo aqui, ó. Com a caixinha. Tá novinho. Que eu usei bem pouquinho às vezes. E ele é assim, ó. Meio vermelhinho. Por isso que eu passei esse lápis, né? Enfim. Ó. Ele tem uma corzinha. Diferente do outro produto que eu tinha mostrado pra vocês. Que imita o da Dior. Ele tem, assim, uma textura muito leve, fininha. Pra quem não gosta desse outro modelo, assim, né? De coisa mais grossinho. Esse da Ruby, gente, achei muito fofinho. Assim, bem legal, sabe? Ganhou o meu coração. Ele tem um cheirinho meio docinho. Ó. Ele tem uma cor, assim, ó. De leve de fundo. Não sei se dá pra ver. Não é muito. E é bem legal, assim, ó. Porque dá pra aplicar pro dia a dia. Você espalha, ó. Fica bem bonito. Efeito bem laqueado. Ele vai vindo esse plumpzinho bem aos poucos. Não arde demais, assim, como alguns outros que eu tenho. Ele tem ácido hialurônico mais peptídeos na fórmula. E apesar dele ser bem fininho, eu sinto que ele deixa minha boquinha mais hidratada depois de usar. Vou finalizar, lógico, com alguma bruma da Shein, gente. Porque, meu Deus, eles merecem todo o biscoito, tá? Eles são realmente muito, muito bons. São brumas baratinhas, né? Eu acho que é até mediana, né? Não é tão baratinha. Acho que custa uns R$39,90. Mas elas são incríveis, gente. A embalagem é linda. O produto em si é muito bom. E eles são uma nuvem de aplicação. Vou finalizar agora, gente, ó. Desamarrando o cabelo pra vocês verem como que fica o efeito desse trenzinho aqui, ó. Eu enrolei o cabelo, né? E prendi com aquelas chuchinhas, ó. De seda na ponta. Porque eu acho mais fácil desse jeito, gente. É o melhor jeito que eu conseguir. Ó, se eu puxar assim, ó. Ele sai. Eu achei mais fácil, tá? Como esse daqui é o de veludo, que eu falei pra vocês lá no comecinho do vídeo. Tipo, ó. Ele gruda o cabelo. O cabelo não sai correndo. Então, se eu quiser fazer assim e der a volta aqui atrás, ó. Eu consigo amarrar também aqui certinho, ó. Na frente. E dormir com ele. Ele é bem mais confortável. Porque, olha só. Ele tem um preenchimento de espuminha só até aqui. E aqui, ó. É só o tecido de veludinho, assim, ó. Daquele de mantinha de bebê. A pior parte é tirar o cabelo. Como ele é um veludo, ó. Ele meio que gruda o cabelo. Então, o que eu vou fazer? Fazendo assim, ó. No sentido inverso. Porque eu deixo ele bem apertadinho, sabe? Pra ele, tipo, ir soltando essa parte do cacho. Quando ele é de cetim, ele solta bem mais fácil. E meu cabelo tá escovado, liso, né, gente? Então, ele, assim, não vai ficar mega cacheado. Até porque eu tenho a progressiva. Olha essas ondinhas aqui. Eu não dormi com ele também, tá? Mas, ó. Isso aqui, ele que criou, tá, gente? Eu não tinha feito babyliss nem nada. Eu tava aquele coiso espichado. E olha como ele fica bonito. Modela as pontas. Fica bem legal. Ele vai caindo ao longo do dia. Mas, enfim, dá pra você já acordar com o cabelo modelado, pronta pra sair. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas. Dos produtos, baratinhos. Do resultado final de como ficou a nossa make. Olha isso. Então é isso. Bora, então, lá pro canal das meninas. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau.